Olá, minhas divas e divos! Voltei hoje com o desafio Mélios DIY, né? Que é o famoso dia do Brasil. Pra quem não sabe, Mélios devolve parte do seu dinheiro nas compras nas maiores lojas onlines do Brasil. E eu tô participando do desafio, esse é o terceiro desafio. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma caneca de porcelana com bombom dentro, né? E um brinde que você pode escolher e colocar dentro dessa caneca, essa caneca personalizada. É muito simples, então bora lá aprender a fazer. Primeiro, vamos precisar de uma caneca, caneca de porcelana, tá? Eu optei por fazer essa caneca, mandei fazer, tá gente? Aqui onde eu moro foi R$16,00 essa caneca. E eu pedi pra colocar aqui a foto dos dois netos dela, que é a Duda e o Lourenço, né? E pedi pra colocar o nome dela, Lina, uma frase aqui bem legal. Aí eles fizeram essa coisa, essa estampa aqui de flores bem bacana, tá vendo? Ó, então assim, uma dica bem legal é vocês pedirem mesmo pra fazer essa caneca. Aí na cidade de vocês, pedir pra eu colocar uma foto, um nome, que também fica muito legal. É um presente muito legal pra cidade de Natal, tá? Esse aqui vai ser bem simples, tá? Então, a caneca. Vamos precisar também de papel celefone, eu acho que é assim que se fala, né? Celefone. Vamos precisar também de laços. Esses laços, né gente, que a gente compra de papel pra fazer aqui bem bonitinho. Vamos precisar também de chocolates, tá? Vocês podem ir comprar qualquer tipo de chocolate pra colocar na caneca. E, gente, se vocês quiserem, vocês também podem colocar algum brindezinho dentro da caneca. Sei lá, um chaveiro. É... E um brindezinho na caneca, tá? Que no meu caso, eu escolhi isso aqui. É um batom da quem disse Berenice, que minha sogra está me perturbando pra ganhar, né? Mas vocês, como é um dia de Natal, uma lembrança de Natal, vocês podem colocar um chaveiro, um brinco, um anel. No meu caso aqui, eu sei que ela tá querendo muito esse batom. Então, eu comprei esse batom pra colocar aqui na caneca e fazer o presente de Natal, tá? Então, assim, vambora montar? Vamos aí, então, acompanhar. Música 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 E agora eu vou dar um presente. Música 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 Chegou a sacola aqui, ó. Tem que ir lá. Que belo. Vai botar outro. O Luciano vai ficar famoso. Quer tirar a cara? Gente, hoje foi o aniversário da sogra e eu dei o presente do dia do aniversário dela. Ai, que belo. Olha que belo. Olha que lindo, né, que ficou. Olha, tá filmando ali, né, foto não. Olha o meu presente que eu te dei. É isso que faz o temporal, gente. Gostou, Lina? Adorei. Adorou. Tomando beijo pra lá, Lina? É, obrigada, Norinha do Coração. Foi esse o desafio cumprido. Porque emissão nada é, emissão cumprida. Entreguei aí os presentes pra Lina, minha sogra. E vocês também podem se inspirarem, né, fazer aí a caneca. Gente, todo mundo gosta de receber uma caneca personalizada. Quem não gosta? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do terceiro desafio, né, Melius, tá? Gente, Beleza na Web também, tá? A promoção continua, tá? Mais informações é só entrar lá na Beleza na Web, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau! Tchau!